Ora bem malta, temos campeão do modo carreira. No episódio de ontem ficou definido que Estrilho é o 12º vencedor do modo carreira. Maltinha, nós hoje vamos defrontá-lo. Por coincidência ou não, é o nosso adversário de hoje. O árbitro é vermelho. Vamos jogar em 4-5-1 para tentar surpreendê-lo de alguma forma. Não sei se vamos conseguir ou não. Mas para ser uma forma mais adequada de jogar. A equipa dele é um bocado mais forte que a nossa. Foi esse o único motivo para não jogarmos em 4-3-3. Porque senão iria em 4-3-3. E quero ver se com uma tática defensiva conseguimos ser dominadores. Bem, bora lá então jogar isto. Vamos então abrir aqui a aplicação do telemóvel. Que há bocado estava por abrir. Vamos lá ver se agora já está tudo bem. Já estamos aqui a abrir o jogo. Bora lá então. Jogo 32 de 34. É o dia 32 de 34. Significa que amanhã é a final da taça. E depois temos o último episódio. Lembrem-se que o estrelho está na final da taça. Portanto, é possível que no jogo de hoje ele roda alguns jogadores. Pelo menos era o que eu faria. Vamos ver se faz ou não. Logo se vê. Bora lá então. Vamos lá ver se também não há expulsões para não estragar este grande jogo. Que comece. Que comece a partida. Bora lá. Vamos dar início a isto. Começar. Bola para Luís Dias. Falhou. Normalmente nos 4-5-1... Aliás, não é o Luís Dias. O Luís Dias fez a assistência. Normalmente nos 4-5-1 quem faz mais golos é os médios. Os avançados normalmente não fazem muitos. Temos aqui a terceira oportunidade falhada. Já temos aqui algumas oportunidades falhadas. O jogo está a correr bem em termos de domínio. Portanto, estamos fortes. A equipa está forte. Está a rematar mais vezes que eles. Eles ainda não remataram nenhuma vez. Grande bola. Lewington passa a Henry. Henry vai tentar fazer o golo. Bora lá Henry. É aí, caralho. Não marca. Henry, se não me engano, é o médio-direito. Primeira oportunidade para eles também. Portanto, vamos para uma segunda parte onde jogamos bem. Estamos a jogar bem. Estamos com o domínio do jogo. Vamos começar então a segunda parte. Bora lá. Vê se ganhamos isto. Uma segunda parte agora pobrezinha para nós. Passou os primeiros 15 minutos sem nenhuma oportunidade para nós. Bora lá. Bora lá, caraças. Estão. Bora. Luís Dias. Luís Dias. Ele é avançado. Não é muito bom para marcar golos assim. Ei. Porra, tanto golo falhado. Outra vez. Johnson. Este é o médio, caraças. Este médio já fez dois golos há pouco tempo. Ei. Onyx é o médio-esquerdo, acho que eu. É muito bom este jogador. Tem nota 120 e tal de ataque. Falta pouco tempo. Falta 10 minutos apenas. Mas ainda temos uma oportunidade para eles. Mateus Nunes vai tentar fazer 1 a 0. Falhou também. Falhou também. Um jogo com algumas oportunidades para ambos os lados. Mais pendor para nós. Mas precisamos de um golo, caraças. Mas não aparece. Não aparece. Acabamos por empatar. Não. Não é um resultado justo. Mas a ideia de um jogo dominador confirma-se. Portanto, o nosso 4-5-1 resulta num jogo altamente dominador, malta. Isto não é um domínio. É um massacre. É um massacre total. Eu acredito que ele tenha rodado vários jogadores. Não sei se consigo ver isso ou não. Já vamos à equipa dele. Mas merecíamos mais. 9 remates a 3. Claramente merecíamos mais. Sabe a pouco. Sabe a pouco. Uma bola podia ter entrado. Os nossos médios foram pouquíssimo eficazes. Esperava mais aqui do Johnson. Que tem nota 126 de ataque. O Thiago também. E o Schroeder. Os 3 tiveram várias oportunidades. Mas não aproveitaram. E quando não aproveitam, o resultado mantém-se. Vou só aqui pôr os jogadores a treinar. Mas amanhã temos descanso. Portanto, amanhã é jogo de taça. É final da taça. Final da Copa. Como se diz no Brasil. Ora bem. Resultados de hoje. Pinto Blue perde contra o Duarte Inácio. Grande resultado do Duarte fora de casa. Resultado importante. Ele que tem feito um ótimo modo de carreira. Johnny Costa ganha 2-0 ao Lil'Gip. Atenção. Johnny Costa e o Lil'Gip estão muito perto de nós. Um jogo com lesões e cartões vermelhos. King empata a 1 com o Messi CR7. Um resultado entre 2-4-3-3. Jogo interessante. Cascão ganha 3-0 ao Medinas. 6 remédios. Ai, era esta a eficácia que eu precisava, não é? Foi numa tática de contra-ataque. O Medinas num 5-2-3. O Metusalen Severino empata com o Zeta Igreza. Que grande jogo, malta. Que grande jogo. Metusalen Severino em 2º lugar. Zeta Igreza em 3º lugar. Isto era provavelmente o jogo da luta do 2º lugar. Agora vai-se decidir na última jornada o 2º lugar. Porque o 1º lugar já está decidido. Grande jogo, grande empate. Eles que perderam muitos pontos agora nesta fase final. O Estrilho também. Mas se o Metusalen Severino e o Zeta Igreza pontuassem mais. De certeza que a luta pelo título ainda estava neste momento a acontecer. Simões perde 2-0 com o Carlos Gratival. Jogo equilibrado. O Carlos muito, muito eficaz. O João Rodrigues ganha 4-2 ao Andrei. Bom jogo. Com muitos golos. E nós empatamos com o Estrilho. Portanto, grande jogo também de futebol. Vamos ver então a classificação. Temos Estrilho a liderar e já está mais que resolvido. Com 7 pontos a mais para a última jornada. Metusalen Severino com 1 ponto a mais de Zeta Igreza. E mais 3 do que do Artinácio. Portanto, do Artinácio pode passar o Zeta Igreza. Mas já não chega ao 2º lugar. Carlos Gratival aqui num 5º lugar sólido. Nós estamos em 7º. E podemos descer e podemos subir. Portanto, tudo depende do nosso último resultado. Johnny Costa e Cascão chateiam-nos aqui nos últimos jogos. Porque aproximam-se de nós. O nosso empate não foi positivo. Porque se a gente tem ganho faz 44. Estamos mais perto aqui do 5º lugar. E assim estamos mais perto aqui do 8º, do 9º lugar. Portanto, o pior que nos pode acontecer é terminar em 9º lugar. Não sei qual é a última jornada. O último jogo que nós temos será contra, fora, contra o Messi e CR7. Um jogo complicadíssimo. Ele está neste momento em 14º. Um jogo fora complicadíssimo. Valor de plantel estamos assim. E agora vamos ver as equipas que se vão defrontar na final da taça. Portanto, final da taça entre Carlos Gratival e Estrilho. Árbito verde, que é bom, que é para não haver expulsões. Pumas contra Aroca. Temos o Aroca campeão. Um Aroca que jogou contra nós a rodar os jogadores. Cá está. Jogadores fresquinhos da Silva. Ele utilizou o João Félix apenas. Que estava fresco também. Portanto, tem 98 de condição. E os outros 100. Portanto, claramente aqui a fazer uma rotação para a taça. No meio-campo também roda vários jogadores. Tem aqui a infelicidade do Chico Geraldo. Estar suspenso. Provavelmente é uma coisa que ele não estava à espera. Porque se for, por exemplo, de um 4-5-1, já chateia bastante. Já chateia mesmo bastante. Provavelmente o que ele tem que fazer é jogar com o Matheus Nunes. Que até tem feito muitos golos. Tem 4 golos. Portanto, se calhar não era a má ideia. Quanto à defesa. Ele utilizou o Alfeiade. Cansou um bocado. Mas conseguiu dar rotação. Portanto, jogou com os piores. Ele não meteu nenhum jogador de 50. Atenção. Eu quando digo que ele joga com os piores. Os trilhos jogando com os piores. Tem uma equipa das melhores da liga na mesma. Portanto, estamos a falar do piores de defesa com 109. Se a gente olhar para o nosso alinhamento. Os nossos defesas têm... Este aqui era o defesa de esquerdo. O pior defesa tem 110. Aqui tem 110. Portanto, os piores jogadores deles lidam muito bem com os nossos. Portanto, não estamos a falar de uma equipa descabida, não. Na baliza. Ele também jogou com o suplente para ter de donar uma a 100%. E mesmo assim, este gajo, o Ramsdale, não sofre a porcaria de um gol. Tivemos azar. Mas pronto. Paciência. O estádio está mais que melhorado. Porque houve dois eventos de evolução de estádio. Rapidamente. Falta-nos olhar para a equipa do Carlos Grativol. Será que ele conseguiu descansar os jogadores? Não sei como é que foi o resultado dele. O Carlos ganha 2 a 0 ao Simões. Atenção ao Carlos. Num jogo equilibrado, conseguiu ganhar 2 a 0 ao Simões. Ele que está, neste momento, em 5º lugar. 5º lugar. Grande classificação para o Carlos Grativol. Grande época. Quanto ao plantel dele, também está relativamente fresco. Tem um plantel fresco. Mas atenção à defesa. A defesa tem mais problemas. Temos aqui 2 defesas ou 3. Um bocado cansados. E aqui também um avançado. Um bocado cansado. Eu acredito que ele vai jogar em 5, 2, 3. Analisando a equipa dele. Diria que sim. Em 5, 2, 3. Na final. Vai ser um grande jogo. Vai ser uma grande final, malta. Vai ser uma grande final. Nesta vou lançar a sondagem. Quem vai ganhar. Vou lançar a sondagem para vocês. Digam-nos quem vai ganhar. Ora bem. Vamos clicar aqui na comunidade. Vamos criar aqui uma sondagenzinha. Quem ganha a taça? Carlos. Ui. Então. Carlos. Gratival. Estrelho. Votem, malta. Votem, votem. Vou publicar. Vou publicar já. Não vale a pena estar a agendar. Porque a final da taça é intemporal. Não é nenhuma jornada em específico. Quem ganha a taça do 12º modo de carreira? Carlos. Gratival. Estrelho. Vamos ver quem é o favorito. Ora bem, maltinha. Vamos então continuar na segunda conta. Temos batalha. É a terceira jornada da batalha. Até agora estamos mais ou menos bem na batalha. Hoje jogamos fora e jogamos em 4-2-3-1. Jogamos em 4-2-3-1 bastante defensivo que tem resultado. Vamos ver se corre bem. Fomos em dureza normal porque o árbitro é vermelho. Espero não levar cartões vermelhos, não é? Dois amarelos já para nós e um gol para eles. Porra, não podíamos ter começado pior, malta. Não podíamos ter começado pior. E a 2-0. Porra, o que é que se passa com isto? O que é que se passa com isto? Não é normal. Será que eu me enganei? 2-1, bora. Será que me enganei? Há uma coisa? Ora, equipa, bora. Nós estamos a fazer uma grande batalha. A verdade é essa. Mais um gol. Ih, 3-1. Pronto, acabou. Está arrumado. Está arrumado. Eia, o que é isto, malta? 6 remates a 10. O que é isto? Porra, isto é inacreditável, malta. Olhando este jogo e o do modo carreira, estamos a falar. Nós fizemos 19 remates no conjunto dos dois jogos. Fizemos 19 remates. Sofremos 9 remates. Menos 10 remates. No entanto, sofremos 3 golos e marcámos 1. Bem, isto é inacreditável. Num jogo em que fazemos 9 remates a 3, empatamos. Num jogo em que fazemos 10 remates a 6, perdemos 3 a 1. Isto é inacreditável. Este resultado é inacreditável. Vitor Gaspar ganha fora. Grande resultado. Olha, um jogo muito parecido ao nosso. Idêntico, também 4-3-3 contra 4-5-1 remate à vista. Idêntico, completamente idêntico. Portanto, isto é uma questão de escolha. Não vale a pena virem teóricos a dizer que isso é porque o 4-5-1 é remate à vista e são menos eficazes. Não é. As coisas provam-se desta forma. Portanto, são jogos com estatísticas iguais onde o que acontece é completamente diferente. Portanto, o resultado depende de muita coisa. Depende dos jogadores em si, da qualidade individual, da estatística de jogo e da sorte e do azar também, não é? A gente não pode fugir a isso. Mitos e empate em casa. Um igual. 8 remates a 6. Um jogo difícil. Mitos em 4-4-2. Alexa ganha fora. Grande vitória. 11 remates a 6. Olha, estão a ver. Igualzinho. 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 E grande vitória para nós. 3-1. Baga leva 4. Porra. Aqui completamente ao lado. Mas ele provavelmente enganou-se em qualquer coisa. Gilani contra Drita. Mas a diferença de plantéis é assim tão grande, não é? Pois, ele nunca se pode jogar em 4-3-3 com um jogador de 60, não é? Não é boa ideia. Eles, o Driby, não sei o quê. Como é que ele está? O que é este Drita? Tem 3 avançados competentes, não é? Este avançado tem mais 14 pontos e é o pior do que o outro. Isto faz a diferença, Baga. Cuidado com isso. Bem. Resumindo. Correu-nos mais ou menos bem a jornada. Portanto, duas vitórias e uma derrota para o grupo A. Boa. Eu acho que empatámos a batalha aqui. Aqui foi uma jornada neutra, o que é aceitável. Estamos a ganhar. E aqui uma jornada neutra, o que não é bom. Porque precisamos de uma jornada positiva. 20-20 contra os Portugal Fighters. Ok. Já recuperámos uma desvantagem que estava em 9 pontos. Aqui continuamos a ganhar, confortavelmente. E claramente há um pendor gigante para o nosso lado. Mesmo nas nossas derrotas e maus resultados, notamos que estamos mais fortes. Aqui contra o Entrago Frankfurt estamos a levar uma tareia. A gente tem que acordar, senão não tem hipótese. Eles são um bom grupo, mas nós também temos que ser, não é? Ora bem, malta. No Campeonato Nacional Português de Grupo jogamos fora e aqui jogamos num 5-2-3. Uma tática de contra-ataque, 5-2-3. Eu optei por esta tática porque fiz duas ou três vendas e reforcei o ataque. E como já tenho a moral do ataque muito em baixo, eu estou a utilizar os atacantes. Porque estou a aproveitá-los pouco. E com esta tática vamos tentar ser eficazes. Vamos ver se resulta ou não. O jogo é fora. Qualquer ponto é bom. Primeira parte, 0-0. Bora lá. Golou! Greenleash. Bora! Greenleash é o pior avançado. Falta 20 minutinhos, malta. Grande. Grande vitória. Grande vitória e 1-0 é importantíssimo, malta. Nós estamos a perder a batalha. 10 remates a 7. Vitória aceitável, não é? Jogámos bem. Jogámos muito bem, malta. Nas três contas dominámos os três jogos com três táticas diferentes. Foi muito bom. Foi muito bom, como é óbvio. Em termos táticos foi espetacular. Em termos de resultados. Podíamos ter melhores resultados no geral. Vamos ver como é que corre o grupo. Aqui o impacto do Rui. 0-0, malta. A gente precisa de ganhar. Precisamos mesmo ganhar. E estes jogos em casa temos de tentar por tudo ganhar. Eles beneficiam com este empate. Danilo ganha 2-0. Finalmente a voltar. Voltar? Eu não sei se ele já ganhou. Mas pronto. A ganhar. É muito importante o Danilo ganhar. A moral dela estava em baixo. Neste jogo em casa dominou completamente o adversário. Vitória justíssima. Portanto, até agora duas vitórias e um empate. Aia. Eles ganharam aqui contra o Campos. Vitória também inquestionável, não é? O Duarte está a fazer uma bela batalha. O Alex empata. Merda. Portanto. Aia. Com caraças. 11 remates a 4, malta. É daqueles empates que são horríveis de se ver, não é? É um domínio completo do 4-4-2 sobre o 5-3-2. Mercia. Mercia mais o Alex. Mercia muito mais o Alex, malta. Eles estão com os 3 primeiros lugares. Isso põe a nossa classificação péssima. Temos de subir. Temos mesmo de subir. Em termos de valor de plantela, as coisas estão muito rinhidas. Rui abaixar bastante no valor de plantela. Vamos ver se ele consegue melhorar. É assim, malta. Não foi um dia espetacular. Até porque esta jornada podia ser positiva. Mas é... Isto vem também de encontro um bocadinho ao que se tem passado. A gente não tem tido sorte. Não tem tido sorte nesta batalha. Nenhuma. Este jogo do Alex tinha que ser ganho. O Rui também... É o que é. Não sei se já há votos. Deixa lá ver. Não, ainda não. Já vamos ver no próximo vídeo. Ora bem, maltinha. Vamos aqui ao episódio de ontem. Ler aqui os vossos comentarizinhos. Eu já vi de relance. Há muita gente a dar os parabéns ao novo campeão. 19 comentários. Parabéns ao Estrilho. Como sempre, uma grande prestação. É verdade. O Estrilho consegue manter uma regularidade fortíssima. com grande qualidade durante muito tempo. Diogo Cardoso também está na Liga. É o Lil Gepp. Ele diz parabéns ao Estrilho. Grande treinador. Parabéns também a todos pela excelente participação que fizeram neste modo de carreira. Apesar de ainda não ter chegado ao fim. Obrigado pelos elogios e o reconhecimento pela vitória de hoje contra ti, Santana. É um privilégio jogar contra os melhores. Grande abraço. Um abraço aqui ao Diogo. Ele ganhou-nos ontem. Fez um belo jogo. O David Esteves. Zé Tigreza, malta. Fez uma grande prestação. Está neste momento em terceiro lugar. pode ainda chegar ao segundo. Mostrou também, outra vez, a sua consistência a fazer mais uma grande prestação. Ele mantém sempre este registro, não é? Grandes prestações atrás umas das outras. Muitos parabéns ao Estrilho. Um justo campeão e um dos melhores treinadores portugueses que eu conheço. Sem dúvida nenhuma. Aliás, são os dois. Tanto o Zé Tigreza como o Estrilho têm os dois muita qualidade. Só me resta lutar pelo pódio na última jornada. Mais um grande modo de carreira em que tive o prazer de jogar. Obrigado aqui ao nosso amigo Zé Tigreza. E espero ver-te nos próximos. Kiko NR6 diz-nos muito bom vídeo. É bom ver um youtuber português a destacar-se. Obrigado, Kiko. Epá, a gente não se destaca assim tanto. Os nossos vídeos estão na casa das 900 views. Portanto, não estamos assim muito destacados. Obviamente que temos vídeos que chegam a mais pessoas. Aqueles vídeos de ajudas, não é? Neste momento o vídeo mais popular é o Construir o Plantel Milenário. O Dinheiro Rápido Plantel Milenário. Está quase 250 mil views. São ótimas views para um canal tão pequeno. Não é normal um canal de 20 mil pessoas ter um vídeo tão destacado. E temos aqui vários vídeos também com... Estes são os mais populares, não é? Este está quase a chegar aos 100 mil. Este vai chegar rapidamente aos 100 mil. Este vídeo do 433 vai bater se calhar este a longo prazo. Não sei. Talvez sim. Portanto, são os vídeos também com mais views. Agora, aqui no modo carreira podíamos ter mais pessoas. mais comunidade a acompanhar-nos. Embora mil pessoas seja muita gente, como é óbvio. Seja muita gente. O Paulo Folha diz... Olá Santana, falaste há dois dias atrás. Como o canal ajudou os grupos portugueses. Nesta altura, somos o segundo país com mais grupos no top 100 mundial. É verdade. Fui ver o teu vídeo, Batalha de Grupos, a 5 de janeiro de 2020. E constatei que havia só 5 grupos portugueses no top 100. Luzes em 14. Era o grupo mais forte na altura. Sintra Crew em 22. Wolves em 34. Pastel de Nato em 51. Zitismo no 95. Quanto a grupos brasileiros, havia 4. Esquadrão Suicido em 39. Red Dragon em 66. Dynamis em 81. E Tugas no 88. Portanto, se dúvidas havia quanto ao crescimento da nossa comunidade, depois da criação do canal, acho que fica demonstrada a importância do canal OSM Pro. Paulo, obrigadíssimo pela pesquisa. Fico mesmo comovido com isso. E realmente, se quiserem fazer o exercício que ele fez, ele foi ver um vídeo muito antigo. A nossa qualidade de vídeo não era como esta. Chamado Batalha de Grupos. Não sei se conseguimos pesquisar assim. Batalhas de Grupos OSM Pro. Aqui está. É este vídeo. Dá 3 anos. Ai, o som até está esquisito. E ainda estava a viver com a minha mãe há 3 anos. Bem, basicamente... Basicamente é isto, malta. Por acaso, estávamos aqui a ver o ranking. A última vez que vimos o vídeo, também estávamos no ranking. Já não vejo este vídeo há muitos anos. Mas temos aqui o Zitismo em 95, por exemplo. Um grupo português. E, pelos vistos, eu fiz aqui um scroll pelo ranking nacional. Engraçadíssimo, malta. Engraçadíssimo. Fico muito contente com isto. Na altura, como eram os vídeos, não é? A gente usava este layout. E estava aqui no quarto. Isto era onde eu dormia aqui atrás. Eu morava aqui com o meu irmão, não é? Que também jogava OSM. Campeão do Mundo 2013. E a minha mãe. Engraçado. Engraçado, malta. Nostalgia. Bem, obrigado aqui ao amigo Palfolha. Henrique Ivan. O OSM, de há uns meses para cá, inventou de tirar da gente aquelas medalhas que ganhamos quando vencemos uma partida. É estranho, porque quando vencemos, nos dão uma migalha. Mas quando perdemos, nos tiram quase mil medalhas. Que jogo louco. Usei o termo medalhas, mas não sei se é isso que se chama em Portugal. É exatamente, Henrique. Chamamos isso em Portugal. Uma coisa interessante. Eu já falei sobre o ranking de treinadores, que está horroroso. Como é óbvio, é um ranking muito mal construído. Vocês vejam, por favor, o vídeo New Ranking OSM Pro. Sugestão. Vejam. É sobre o ranking. E a gente fala sobre esse tema. O ranking está pessimamente construído. É por isso que os melhores treinadores do mundo nunca estão no nível 10. É impossível os melhores treinadores do jogo manterem-se no nível 10. Não é possível. Se jogarem em ligas competitivas, não é possível. Porque, por exemplo, num simples modo carreira, até o estrilho vai perder medalhas. O estrilho, que foi o campeão do modo carreira, fez uma época extraordinária. Vai perder medalhas. É por isso que, por exemplo, o estrilho não consegue passar do nível 9. É impossível passar do nível 9. Porque ele não consegue estar sempre a ganhar no competitivo. É impossível, não é? Mesmo depois de fazer uma época extraordinária, ele ganha cerca de metade dos jogos. Portanto, é muito complicado. E basta estes empates e estas derrotas, depois tiram-lhe mais medalhas do que as vitórias dão. Portanto, é matemática. É impossível. Nós também, não sei. Nós andamos sempre no nível 9, 8. Depois, às vezes, vamos para o 8. Outras vezes, vamos para o 9. Agora estamos no 9. Ora bem. Primo Vianense. Muito fixe ver os teus vídeos. Parabéns. Obrigado aqui ao Primo Vianense pelo apoio. Um abraço. O José Mota diz. Boa Santana. Sabes-me dizer se aconteceu algum bug nos amigáveis? Ontem fiz os amigáveis todos. E deram sempre por volta de 70% de evolução nos jogadores. Ai, malta. Vamos lá fazer aqui um amigávelzinho. Bora lá. Bora lá fazer aqui um amigávelzinho. Deixem-me só ver se a tática está certa. Ora, montei aqui um alinhamento na batalha. Vamos lá fazer aqui uns amigáveiszinhos. Bora lá. Vamos, por exemplo, contra o Mito. Vou atualizar a página que é mais rápido. Se não demora muito. Portanto, amigáveis na ordem dos 50% a 40%. Ótima. Ótima evolução. Vamos fazer mais. Contra o Vitor. 60% muita melhoria. Exatamente. Não é bug. É o evento que está a decorrer. Eu sabia que estava a ver. Não sabia que estava a melhorar tanto. Se eu soubesse já tinha feito mais. Ai, 80%. Está a ver aquele evento maluco. Quanto mais amigáveis fazes, mais eles evoluem. Por exemplo, o Alex está a me dar 90%. 90% de melhoria. É absurdo. Vou fazer todos os amigáveis e já vos mostro como é que fica o último. Portanto, o último amigável aqui contra o Beco, 88%. Deixa-me lá ver. Beco, 88%. Onde é que tu estás? Está aqui. 78%, 58%. Melhorias muito boas, malta. Fantástico. Melhorámos bastante o plantel só com estes amigáveis. Portanto, é de aproveitar os amigáveis enquanto podem. Portanto, força nisso. É um evento que está agora a ver. Por acaso está lá dizendo no nosso Discord. Não sei se aqui nas news diz. Portanto, estágios mais eficazes. Eu meti também no Instagram. Está lá mesmo um post. Trendes secretos mais eficazes. Reparem que os trends secretos dão uma melhoria. Houve um subscritor nosso que disse isso. Eu na altura até discordei, acho eu. Ou discordei. Ou disse que não havia nenhuma informação oficial. Aqui isto é uma informação oficial. Portanto, treino secreto dá um boost à equipa. 2% habitualmente com este evento. Está a dar 5%. 50% mais baratos. Progressão extrema nos amigáveis e treinos. Portanto, treinos e amigáveis estão com evento. Deviam estar aqui com uma cor diferente, é verdade. Mas não é bug. É evento. O único bug é isto não estar com cor diferente e devia estar. Mas há evento a decorrer. Mesmo no modo de carreira podiam fazer aqui vários amigáveis. Eu só não vou fazer. Porque está arrumado, não é? Aqui também vou ter que fazer os amigáveis. Ora. José Mota, ainda bem que avisaste aqui à malta. O meu Rodrigo tinha 122 no geral e ficou com 145. Não percebi o que aconteceu, mas agradeço. Por acaso aqui nos amigáveis da batalha a gente melhorou bastante o plantel. O valor do plantel saltou rapidamente. Aí o António Silva subiu 10 notas. Subiu 8 notas. Estava a 78, passou a 87. É assustador. Aqui no valor do plantel melhorámos bastante. Este gajo também já percebeu isso. O Ecobá. A gente vai ter que dizer aqui aos nossos colegas para fazerem amigáveis. Nas últimas 5 rondas ficou claro que esta liga era do estrilho. Eu e o Zé Tigreza perdemos. Quem está a falar é o Metus Allen Severino, segundo classificado do modo carreira. Eu e o Zé Tigreza perdemos mais pontos nas últimas rodadas do que no restante da liga. Parabéns pelo título. O Zé Tigreza diz-nos boa sorte para hoje. O Márcio diz boa sorte amigo, será um ótimo jogo. E foi 0-0, um jogo muito equilibrado. O User diz o que é que você acha dos jogadores alemães? Acho que é uma boa nacionalidade. A Alemanha tem vários jogadores. Principalmente depois da liga se tornar liberta ao público. Porque antigamente não era possível jogar na liga alemã. Então os jogadores que jogavam na liga alemã não vinham. Não saiam no olheiro. Agora hoje em dia já saem. Já existem para todo mundo. Próximo modo carreira a chegar, diz o Pedro Afonso. Agora vamos ter uma pausa de mais ou menos um mês e meio. Portanto vamos ter uma pausazinha neste modo carreira. Para depois lançar uns vídeos temáticos. E quando lançarmos para aí uns 5 vídeos temáticos. Lançamos novo modo carreira. Fazemos uma live com vocês. E recolhemos os participantes. Como é que chegam a estes valores de plantel? Tem sempre jogadores à venda a preços relativamente acessíveis. E demoram muito a vender. E depois a lista de transferências também nunca tem nada de jeito. No máximo consigo chegar a mil milhões de valor de plantel. André Quinteiro. Usar muito o olheiro é importante. Márcio Tiago diz. Nesta liga teve dois eventos de venda. Então subiram bastantes os valores do elenco. Muito importante também. O Márcio que é o Metuzal em Severino faz referência a que nesta liga houve dois eventos de transferências. Portanto houve um no início e houve um agora há 5 dias. Ou uma coisa assim. Ou se calhar um bocadinho mais. Resumindo. Resumindo. Nós usamos técnicas que habitualmente usamos. Se calhar tu também as conheces. Mas o melhor é ires ver aquele nosso vídeo muito popular. Que é aquele vídeo que tem mais visualizações. É precisamente isso. É como evolui o plantel. Por isso é que também é tão visto. 250 mil visualizações. Nenhum rápido plantel milionário. São ciclos de venda atrás de ciclos. Este vídeo ajuda-vos a dar os passos. Passo a passo. Como fazer. Podem vê-lo as vezes se quiserem. Porque é um vídeo que está... É fácil vocês identificarem os passos. Basta passarem com o rato e veem lá os passinhos todos. É muito importante seguirem esses passos. Mãe e malta. Um abraço. Até amanhã. Fiquem bem. Passem um grande dia. Obrigado a toda a gente que tem deixado o seu contributo. Aqui a deixar um likezinho no vídeo. Obrigado a todos os nossos presidentes. Obrigado a quem deixa uma doaçãozinha. E amanhã há mais. Amanhã temos a final da Copa. Quem vai ganhar? Respondam na sondagem. Tchau malta.